Entretenimento, cultura, judaísmo e política. Tudo em apenas um clique. www.xalombrasil.com.br O Instituto Weizmann é um renomado Instituto de Ensino Superior e de Pesquisa. Pensando em ampliar os horizontes e formar novos profissionais, o centro promove um concurso em que universitários do mundo inteiro têm a oportunidade de viajar até Israel e conhecer o Instituto. Nossa repórter Priscila Celino conversou com dois alunos que participaram desta experiência. Olá! O Xalom Brasil de hoje traz os universitários Ana e Ivan. Eles participaram de um concurso e ganharam uma bolsa de estudos no Instituto Weizmann. Tudo bom com vocês? Tudo ótimo! Eu queria que vocês me falassem como que vocês conseguiram essa bolsa de estudos. Como é que foi todo esse processo? Então, é uma bolsa que abre para estudantes que estão no primeiro ano da faculdade, que têm interesse em ciências. E a seleção é feita com base numa redação. E 12 estudantes são selecionados para entrevista. Aí, na entrevista, três alunos são selecionados como bolsistas. Durante um mês para essa aula. E todo o processo é em inglês, já para fazer um teste de ver se a gente vai conseguir se adaptar. Esse teste que vocês fizeram para a entrada, o que ele continha? Eram perguntas sobre ciência mesmo, sobre o Instituto Weizmann? Como que foi essa prova? Ah, na verdade, é uma pergunta bem subjetiva mesmo. Querendo saber o que era o meu interesse em ciências, por que eu estava querendo ir para lá. Era algo mais subjetivo mesmo. Basicamente, para saber o nosso interesse em ciências, porque eles querem desenvolver pessoas que vão mais para a área acadêmica. Mesmo porque o Instituto Weizmann é um instituto de pesquisa. E como que foi essa experiência? O que vocês aprenderam no Instituto? Vocês ficaram quanto tempo lá? Foi durante um mês. Durante a semana a gente trabalhava nos laboratórios. Cada estudante tinha um trabalho com uma dupla ou trio. E nos fins de semana a gente viajava junto com o pessoal do Instituto. No meu caso, eu trabalhei no laboratório de uma premium nábil. Foi super legal. E a gente verificava como que os antibióticos funcionavam dentro da célula. Era basicamente isso. Eu trabalhei com neurobiologia. Em específico, no sistema olfatório. Como que a gente sente o cheiro, como que o cérebro interpreta. Foi basicamente nessa área de pesquisa. E o que você achou do Instituto Weizmann? Como que foi ir pra lá, conhecer Israel? Olha, foi uma coisa assim, muito diferente. Foi tanto chocante assim, porque o ambiente é... Apesar de ser um ambiente muito parecido com os laboratórios daqui, é totalmente diferente no sentido de como é organizado, como as pessoas te tratam, é totalmente diferente. Foi uma coisa assim, que a gente aprendeu muito. E o que vocês tiram dessa experiência? De ir até o Instituto, conhecer como que funciona lá, todos os laboratórios? Academicamente falando, a coisa que mais mostrou pra gente foi o fato de lá ser essa parte só de pesquisa e ter uma integração muito grande com todas as pessoas ao redor. Mas eu acho que o programa em si, ele foi mais gratificante no sentido que a gente conheceu pessoas de várias partes do mundo. Até uma das coisas que esse programa abre é a cabeça mesmo do aluno pra pensar no Instituto Weizmann como um lugar pra fazer mestrado e doutorado. E é algo que eu realmente penso, porque o Instituto Weizmann é reconhecido no mundo todo. Então, eu penso realmente em ir pra lá, na pós-graduação. Gostaria de fazer no exterior, mas não necessariamente no Instituto Weizmann, pode ser em outro lugar. Porque a gente acaba conhecendo muita gente lá, lá também se torna esse trampolim pra gente ter contato com outros lugares do mundo. O que vocês poderiam dizer pra aquelas pessoas que estão agora nesse processo de tentar essa bolsa no Weizmann, que vão tentar também um curso lá, o que vocês podem dizer pra essas pessoas? É muito recomendável, porque tem toda essa parte científica que já recompensa o programa, junto com as amizades que a gente fez no mundo inteiro. E além disso, a gente pode conhecer o Israel inteiro. E acho que não tem nada que paga por isso, né? Então, é realmente recomendável, assim. Inclusive, a gente passou uma semana acampando no deserto. Muito obrigada pela entrevista. E você, continue acompanhando o Shalom Brasil de hoje.